E olha o que a Ivete Sangalo falou do seu próprio filho. E presta atenção no que a artista teve a coragem de se abrir em relação ao seu filho para o jornalista Léo Dias. Ele perguntou para ela como ela seria com a namorada do seu filho, como uma sogra. Perguntou também se ela vai ter ciúmes do filho dela. E olha só a resposta da Ivete Sangalo. Queria saber você como mãe. E como sogra? Como vai ser? Você é uma sogra maravilhosa porque meu filho é maravilhoso. Ele merece, assim como todos nós, esse respeito. Marcelo, embora seja meu filho, ele é um indivíduo. Ele é uma criatura. Ele não bate ciúme? Geminiano não tem ciúme? Geminiano não sou ciumenta, né? Eu sou zero ciumenta. Eles perguntam a qualquer geminiano. O geminiano é o seguinte, o geminiano tem mania. Quando ele quer uma coisa, ele faz tudo para conseguir. Se tiver que dizer que é ciumento, ele diz. Se tiver que dizer que, sabe, ciumento é meio perigoso, inclusive. Se apaixonar por um geminiano. Mas o meu filho, ele é um menino muito... Meu parceiro, assim. A gente conversa e, assim, eu me lembro com 14 anos. Com os desejos das montagens muito parecidas com a dele. Então, eu não quero ser aquela mãe que atrapalha ele, que traz esse fardo de a sogra, isso, aquilo. Não, longe de mim. Eu quero que meu filho se sinta feliz e que as namoradas... Que ele vinha a ter uma namorada para a vida inteira. Não importa. Vai ser uma decisão dele. Será completamente amada e cuidada. Porque é assim que eu quero que meu filho seja tratado lá também.